Se o fânio divulga só O melhor do som automotivo Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver Sou complicado, lucro, inconsequente Mesmo peito você finge que morreu Por me ver chorar Por me ver sofrer Mas pode ir E vai com a certeza De que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar Por meus encantos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Vivindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Vivindo pra juntar Vivindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu Não vou mais te enganar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Vivindo pra juntar Esse amor em pedaços Se Deus não escreveu Se Deus não escreveu assim Não vou brincar de amar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Eu pago as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor 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 Por um pecado de amor